Alugo apartamento 2 quartos com varanda no Imbuí, em Salvador, Bahia. Condomínio super arborizado com uma vaga de estacionamento privativo. Tem elevador. Vamos conhecer a infraestrutura do condomínio localizado no bairro do Imbuí, em Salvador, Bahia. Perfeito para quem é exigente, busca paz, sossego, tranquilidade e excelente vizinhança. Apartamento com dois quartos, sala, varanda, cozinha com armários, dois banheiros, área de serviço e uma vaga de estacionamento. Alugo. Me liga. Condomínio localizado no bairro do Imbuí, em Salvador, Bahia. Área nobre. O condomínio possui uma excelente área verde, com bastante espaço para praticar exercícios físicos, passear e curtir com sua família. Quer ver o vídeo do apartamento? Entre em contato via zap. Solicite o link. Bastante área de lazer, como os quiosques, salões de festas, quadra poliesportiva, parque infantil. Assista o vídeo até o final e veja esse espaço maravilhoso para que você possa desfrutar com a sua família. Tchau. 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 Tchau.